E outro dado apontado pela pesquisa é que o uso intensivo de alta tecnologia em grandes propriedades também está presente nos pequenos, né? É, isso é muito importante, né? A cultura da soja, como eu disse, é bem democrática, também do ponto de vista tecnológico. Os pequenos produtores também usam, e aí vem um grande papel da assistência técnica e nós da Embrapa, né? E das outras instituições que fazem pesquisa no Brasil, é de desenvolver tecnologia que atende não só ao grande, mas também principalmente ao pequeno, né? Eu acho que até é importante chamar a atenção, né? Nós tivemos essa catástrofe no sul aí do Brasil, né? Se estima que uns 15 mil produtores foram atingidos, né? E aí é muito importante que esses produtores usem tecnologias como o plantio direto, né? O preparo do solo, etc., para reduzir as suas perdas. E muitos produtores tiveram poucas perdas, ou quase nenhuma, porque usavam tecnologia. E o produtor de soja é um grande utilitário, né? De tecnologias. E aí você não tem a distinção grande, o médio ou pequeno. Todos usam tecnologia. Nós aqui da Embrapa damos muito, muito treinamento para pequenos produtores. Aqui no Paraná a gente tem um sistema cooperativo muito grande, tem cooperativas aqui com 31 mil associados, pequenos produtores, outras com 16 mil, e são produtores altamente tecnificados dentro da cultura da soja. E a gente, quando fala de cultura da soja, a gente fala de sistema de produção, né? Entra o milho, entram outras culturas junto. E aí E aí E aí E aí